Eu sou minha Marisa e sou fisioterapeuta, trabalho com bilates e vou passar alguns exercícios que vocês podem fazer em casa com o colchonete. Então vamos deitar, pernas lá em cima e vamos esticar uma perna uma de cada vez lá na frente, fazendo um movimento da bicicleta, dez vezes para cada lado, para aquecer. Feito os dez movimentos, juntou, sobe o tronco, mãos atrás da cabeça, sem forçar o pescoço, força no abdômen e vamos esticar uma perna lá na frente e voltar do mesmo na frente. Dez vezes de cada lado também. Solta o ar e estica, solta o ar e estica. Juntou, baixa a cabeça, volta o braço do lado do corpo e as pernas também. Agora vamos fazer a ponte. Sobe o quadril bem devagar, primeiro tira o bumbum e vai subindo as costas lá em cima. Volta as costas e o último chega é o bumbum. De novo, solta o ar, subiu, vai em cima, contrai bem os glúteos e desce. De novo, bem devagar, sem pressa. Solta o ar, subiu, contrai o glúteo lá em cima e desce devagar, dez vezes. Quando chegar no dez, segura lá em cima e vai esticar uma perna. Esticou, volta. Esticou, volta. Cuidado pra não cair o quadril aqui quando for esticar a perna, pra não descer retinho, mas sim. Trocou, 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 trocou. Dez vezes com cada perna. E desce no final. Agora vamos virar de lado. Vamos ficar de joelhos. Quatro apoios. E vamos esticar um braço lá na frente e a perna do outro lado. Segura dois segundos. Contrai bem o abdômen e volta. Troca de lado. Solta o ar, estica. Voltou. Solta o ar, segura dois segundos e volta. Segurou. Contrai o abdômen e volta. Dez vezes de cada lado também. Agora, de joelhos, ponta do pé no chão. Braços estendidos. Vamos descer. Vamos descer o bumbum, sentar lá no calcanhar. E subiu. Contrai os glúteos lá na frente. Desce. Sobe. Desce. Contrai os glúteos e desce de novo. Subiu. Contrai o abdômen, contrai os glúteos. Sentou de novo. Dez vezes também. Agora, vamos fazer um exercício de braço. Mãos aqui no chão. Joelhos apoiados. Cruza o pé lá atrás. E vamos descer. Solta o ar. Pra subir. Sempre pra subir, solta. Cotovelo. Quem tem que cuidar? O ombro alinhado com o cotovelo curto. Desceu. Mantenha sempre o abdômen contrair. Dez vezes também, pra quem conseguir. Senta lá no calcanhar. Alonda. Volta. Mão. Continua com as mãos no chão. Ponta do pé lá atrás. Estica. E vai puxar. Um. Solta o ar. Puxa. Solta o ar. Puxa. Solta o ar. Puxa. Solta o ar. Dez vezes com cada perna também. Joelho no chão. O pé no chão. E vamos levar o peso do corpo em cima dessa perna aqui, ó. E essa perna vai se alocar. Então, vai lá na frente. Leva os braços juntos. Volta. Quem tiver a garrafinha pet dele, meio litro, pode pegar. Daí já faz o exercício de braço junto. Uma de cada lado. Lá na frente. Volta. Solta. Solta o ar. Vai lá na frente e volta. Dez vezes. Troca a perna. Mais dez vezes. Vai lá na frente. Volta. Vai lá na frente. E volta. Dez vezes também. Porém, pé. Pés um do lado do outro. Afasta um pouquinho. Pode colocar uma cadeira atrás. E vai fazer o movimento do agachamento. Vai sentar. E volta. Imagina, tem uma cadeira lá atrás. Vamos colocar uma cadeira. Aí vai sentar. E volta. E volta. Esse exercício é pra ar com a coxa. Vai lá atrás. Sentou. Volta. Dez vezes também. Esse exercício também pra coxa. Um pouquinho de equilíbrio. Braços pra frente. Desceu. E sobe. Quando desceu, o joelho não pode passar tanto no pé. Desceu. Sobe. Desceu. Sobe. Dez vezes. Troca. Desceu. Sobe. Desceu. E agora, dez vezes. Senta de novo pra alongar. Afasta um pouco as pernas. Braços estendidos. Braços estendidos. Solta o ar. Leva uma mão lá na lateral do pé. Corcai. E alonga. Estica bem. Volta. Alonga. Abre bem o braço. Voltou. Abre. Junta. Junta. Faz dez pra cada lado. Puxa a ponta do pé. E leva o braço. Segura lá na ponta do pé. Ou o máximo que conseguir. Conta até quinze. Volta devagarinho. Encaixa as escápulas. E foi. Solta o ar. Mais quinze. Voltou. Solta o ar. Contou mais quinze. Andando bem. Vai sentir bem aqui atrás do pocho. Alongando. E volta. Para fechar. Um relaxamento. Senta lá no calcanhar. E leva os braços lá na frente. Segura um pouquinho. E volta. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.